Giga, meu amigo! Você tem que economizar, então vem na Giga. São mais de 40 mil itens esperando por você. Vem aqui, dá uma olhada. Tem o cesto telado. Esse é pra você colocar em qualquer lugar da sua casa. Ele era R$ 49,90. Acredite, foi pra R$ 24,99. Aqui do lado tem esse cesto aqui, ó. 53 litros de capacidade. Tem várias cores pra você de opções, tá? Ele era R$ 24,99. Ele é com tampa da Plasdel, só R$ 14,99. Agora a gente vai entrar que tem mais novidade pra você. Espelho, você vai encontrar da Triax. 27 por 74, a gente tá saindo R$ 17,99. Agora tá R$ 12,99 aqui na Giga. Aproveita também e divide no cartão. Isso, você divide no cartão. Tem mais, você pode escolher quatro lojas pra comprar. Em São José do Rio Preto, aqui na Bernardino de Campos. Tem também pra você na Voluntários de São Paulo. Tem na Anitta Garibaldi, em Arassatuba. E na José Foz, 429 no Centro, em Presidente Prudente. Giga, preço bom, atendimento de verdade e qualidade. Você encontra aqui.